O que fisioterapeuta faz com a faceite plantar e quem tem dor na planta do pé? Eu vou falar de mim, como eu trabalho com os meus pacientes. Eu olho só a planta do pé? Não. O paciente chegou pra mim no consultório, eu vejo apoio do pé no chão, eu vejo a planta do pé dele deitada, eu vejo ali toda a perna dele, panturrilha, coxa, vejo ele impede esse equilíbrio de quadril, vejo se tem uma alteração na coluna, vejo se tem protusão na cabeça, porque pode estar ali tudo desequilibrado. Aí vamos pensar que a ouvida é uma sobrecarga pra uma atividade física, ou porque usou muito usando salto, as mulheres com salto, e a maioria não sabe andar de salto. Então a fisioterapia a gente faz o seguinte, eu gosto muito do laser para a faceite plantar e o ultrassol, o denso é muito difícil, aquele choquinho ali, eu não uso, gelo, o gelo é fundamental. Mudança de sapato, muito importante adaptar o sapato, quanto mais firme, melhor para a planta do seu pé. Uso de palmilha, eu particularmente só coloco palmilha, eu recomendo a palmilha, quando eu não consegui tratar, não consegui melhorar, então o meu papel é educar o corpo do paciente. Música Música